Pessoal, vou dar uma dica aqui pra você fazer uma alça custo zero pra você colocar na sua caneca feita com latinha de cerveja dá uma olhada só, presta atenção nessa dica, custo zero você vai precisar de uma lata, eu vou fazer essa daqui mas o ideal é uma lata de 473 ml um latão, tá? eu vou fazer com essa daqui só para demonstração você vai tirar as duas extremidades dela e vai aproveitar só o meio da lata não corta muito perto da borda não que você vai aproveitar depois aquelas duas peças, tá? cortou o meio, você vai esticar ela você vai usar na parte vertical, vai precisar de uma serrinha uma serrinha cega, uma serrinha velha vai fazer uma marcação ali pra você conseguir fazer a dobra, tá vendo? lembrando, o ideal é um latão, tá? eu tô fazendo com essa daqui de 350 ml mas eu que não tenho no momento um latão pra poder fazer essa demonstração então você vai dobrar ali o cantinho pode até dobrar, mas eu dobrei a pontinha pode ser até maior a dobra, tá? aí na medida que você vai dobrando você vai pingando cola instantânea aquela... eu uso a Tec Bond, né? até pra dar mais firmeza fez uma dobra, coloca a Tec Bond e vai... vai com um pedacinho de madeira vai esticando ali, tá? olha, passa a Tec Bond de novo esticou tá vendo? dá uma... dá uma caprichada tá quase pronto nossa alça de custo zero e vai ficar maneiro, tá? você vai se amarrar como eu falei, vou repetir mais uma vez é só uma demonstração façam com uma latinha de 473 ml porque até mesmo vai ficar mais reforçado, né? vai ter mais voltas então vai ficar mais reforçado tá vendo como é que já tá pegando a forma? aí você vai dobrar a pontinha ali e vai dar dois cortes em cada lado ali pra poder você colocar dentro da sua latinha e depois colocar o gel isso aí acho que todo mundo já sabe fazer, né? tá vendo? essa parte vai ficar pra dentro da lata dá uma amassadinha com o alicate é muito simples, galera e custo zero, né? você não vai precisar comprar nada só conseguir as latinhas dá dois cortes em cada pontinha pra ficar menor do que a largura da alça aí você vai fazer um rasguinho na lata fazer um cortezinho na lata ali vou dar mais uma capixada que faltou cola ali depois você vai passar um bombril seco vai ficar brilhando, tá? passa o bombril seco depois que faz o polimento aí você passa o bombril com detergente aí, eu vou usar essa lata aqui eu vou dar um corte aqui um corte aqui vou medir certinho pra não ficar torto, né? e vou posicionar aqui tá vendo? aí eu vou colocar vou posicionar, vou colar e depois eu vou seguir o procedimento normal que eu acho que quem já faz já sabe como é que funciona, né? olha, vai ficar desse jeito aí, tá? essa daqui eu já até estreiei é o vídeo do início do desse vídeo eu coloquei um videozinho eu levei pra praia e tal eu levei minha cervejinha e fica top, tá? então, galera alça de custo zero você vai se amar faz aí aí e aí